O Pai Eterno e Inefável Deus Impalível, Triador do Universo Das Gruminâncias do Teu Reino Do Trono, Do Teu Poder Do Alto, Do Alto, Dois Temíveis Tudo Descobrem, Tudo Bem Abençoe Deus Filhos Que Saúde, Luz e Justiça Que Tua, E Tua Glória A Reforção do Pai Que O Casa de Montanha Meio Dia Em Brasília Pórico! 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 Vai começar, vai uma tosqueira É um manicom Puxa a escada e abra a torneira Vem fazer tocou Quem for menino, tira um sapato E vai sentando bem no chão Quem for menina, fica pelada E entra no colchão Pánicozinho Pánicozeta Vai começar o Pânicozão, tira a mocinha, vá marçoleta e pega no meu braço, pera, pera, pera. Hello! Hoje é quinta-feira, dia 15 de julho, o programa Pânico aqui na Sua Jovem Vandões. Nossa, Robert de hoje, eu estou sem sua ficha, meu bebê. Karina. Qual é seu nomezinho? Karina. Karina de quê? Santana. De Santana ou Karina Santana? Santana. De onde? A TV. Você que ligou ontem? Foi. Ah, seja bem-vinda. Deu tudo certo? Muito bem. Amanda não apareceu hoje. Sabe como é que é o capão, né? Choveu? Choveu. Parou a Santo Amaro, palavou. Choveu, choveu algum problema tem, tá bom? Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 toneladas. Deus é pai, o problema é a mãe. É muito bom. É isso aí. Engraçado, né? Ele é o que rir mais. Não, então, ele tá... Eu tô rir mais. Então, eu não sei se ele se auto... É... Se diverte, né? É, e ele rir e se aplaude também. Cê já viu ou não? Já, já. É verdade. É assim mesmo. E se aplaude. Eu sou meio imobalé. Faz, faz. Eu vou até tomar. Depois do espelho, agora, no meu boxe, eu tô no banho me olhando. Tô muito divertido. Ah, eu também tenho um. É gostoso. É, é bacana. Linda. É, é sensacional. Tu vê quanto que você sai. Combi, convida, convida. Quem você convidou? Combi. Bom dia, bom dia. Muito bem. Hoje teremos aqui a Alexandra Valença. Fala. Quem é? Quem é? Dançarina de Poldens, professora de artes sensuais. Uh, vou aprender a coragem. Pernambucana de Recife, que recentemente fez uma demonstração para o primeiro-ministro Silvio Berlusconi. Essa é a patente sensacional. Sensacional. Mas qual é a vantagem de fazer uma demonstração para o Berlusconi, pastor? As coisas que o pastor quer pegar, as mulherada que ele fica afim, aí ele traz para a rádio para ele poder biscoitar. Qual é a vantagem de fazer uma demonstração para o Berlusconi? Uma pessoa que consegue fazer o Berlusconi parar para assistir um show dele é alguém que é gente grande, né? Não, você vai me desculpar, mas... Vai render, vai render, né? Não, não. Não tô discutindo isso. Mas eu acho que o Berlusconi não... Mas ela também desmistificava, porque muita gente acha que o Poldens é uma coisa assim meio prostituta pendurada num... Não, não, não. Toda mãe do Camila faz Poldens. Inclusive a minha mãe, a minha... É, é verdade. É um esporte. A dona Aurélia. Ela trabalha para o Kassab, inclusive, para o prefeito. O prefeito apoia a escola de Poldens. Não sei se ele pratica, mas ele apoia. Nem o Kassab e nem o Berlusconi me convenceram, mas tudo bem. Alexandra... Alexandra Valencia. O Poldens é a arte que aconteceu no Capão hoje. Fazer uma pergunta para você, Amanda. Será que você já chegou a mimar do Ana? Ela jogou com animação total. O Poldens. O Poldens. Fazer uma pergunta para você. É uma arte? Para mim? É um esporte? Eu, Amanda Ramalho? A sociedade ainda vê Poldens como uma trave onde prostitutas seduzem seus clientes? Eu acho isso muito pesado. Mas para mim é uma alusão a um objeto fálido. Só tem que dizer isso. Isso foi minha aula de semiótica. Uma alusão a um objeto fálido. Só isso. Ele é muito bem, gente. Ai, gente, eu sou tão semiótico. Sou tão semiótico. É muito boa, Amanda. Como é que ele chama o professor lá da ECA lá? Como é que ele chama aquele professor? O Toniole? Não, o Toniole vem de boa. É da... Aquele que sempre está falando de semiótica. Aquele que sempre vai falar desse programa. Professor... É, do Comunique-se? É, o professor. Eu esqueci. Como é que ele chama? Eu sei quem é. Professor Jardas. Jardas. Muito bem. Então hoje teremos aqui um assunto um tanto quanto... Estigante, né? Polêmico. Polêmico. Daqui a pouquinho aqui na Jovem Bar. As Mulher da Lentir. Não fazer um mil que cheio. Elas são tão belas. Tirando as suas panelas. O Solfim de é malar. Não bater tão mal bem da lá. Já está mal. Não, 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 não. Pode estar. Eu vou falar uma coisa sensacional. A novidade. Eu tenho uma novidade pra vocês. Aliás, uma novidade redonda pra contar pra vocês. Boa tarde, Pedro. Tenho certeza que a gente morrendo de saudade dessa novidade. Eu vou contar pra vocês. Ai, meu Deus. Fala, Emílio. Pra que isso? Lá vem você cuspendo. Contarei. Preste atenção. A Escol, a Jovem Pan e o Pânico estão trazendo de volta. Você vai lembrar, Amandinha. Os Melhores Momentos do Pânico na Jovem Pan. Isso aí pra você que curte o Pânico, mas nem sempre consegue ouvir o programa na rádio. Agora ficou muito fácil. Você entra agora lá no school.com.br barra pânico. E você vai conferir as redondinhas do Pânico no rádio, meu camarada. É isso aí, pessoas. E lá só tem a coisa fina e melhor das entrevistas. Só as melhores respostas, as melhores piadas, as coisas mais engraçadas. Enfim, os momentos mais redondos da semana. A partir de agora, toda semana. É isso aí, é Escol, trazendo sempre novidades pra você, garantindo muita risada e curtição. Acesse skol.com.br e confira. E nunca é tarde pra lembrar, se for dirigir, não beba. Escol, a cerveja que desce. Escol! Escol! Aê! Muito bem, querido. Banco Forno Americano. Começando mais um barulho do jogo. Ai, meu nome, vena podre. Vena podre. Tá, graças, deixa eu falar sério com você. Vena coisa demais. Você até ficou no reto. Tá vendo? Deixa eu falar sério. Ontem, ontem várias teorias muito boas a respeito do caminhão que voava. A minha irmã fez uma análise conotativa e denotativa. Eu falei, sai daqui. Qual análise que ela fez? Ai, putz, esqueci, você quer ligar pra ela. Ela tem uma boa análise daquela piada. Não, é inacreditável como um ser humano é, sei lá o que o ser humano é, esquizofreiro. O que o ser humano é psicopata? Ele quer justificar tudo, ele quer tudo, ele quer explicar. Eu recebi, eu recebi algo sensacional. O cara me mandou um e-mail, um e-mail muito longo, explicando que um... Gente, eu pensei que era só minha irmã que tinha perdido tempo. Que um caminhão pode voar. Um caminhão pode voar. Não. Isso a gente falou que voou ontem. Não, não pode. Eu sei, não. No futuro. Ah, tá. Exatamente. Ele falou que não. Que agora é capaz. Que agora é capaz de um caminhão voar. Eu falei, como? Como? Vai numa ponte, pô. Exatamente. Não, vai numa ponte, é uma queda. Ele falou assim. Mas ele voou, cai voando. Não, é uma queda. Um avião. É diferente. Um avião. Um avião. Eu já vi uma tos. Que cai em um avião. Um avião. Um avião. Um caminhão. Presta atenção, Amanda. Um caminhão que cai numa ponte, tecnicamente ele está voando no período que ele está voando. Boa, boa, boa. Então ele poderia voando encontrar com a bomba. E a bomba fala o que é isso pra ele? Mas aí, até aí beleza, mas ele fala. Mas a cabeça da bomba que é viagem, ele fala. Boa, boa. A bomba tá louca. A bomba tá maluca. Eu sou contra esse tipo de coisa. Falta a bomba ainda. Ele justificou a bomba. Não, não, não. A justificativa é muito boa. Sim. Tá bom, mas como é que eles se comunicaram se eles são de outra espécie mesmo? Não, isso aí tudo bem. Isso aí eu já não vou entrar nessa questão. Ele é sedentário. Ele não é um ser reprodutor. Ele é condutor. Reprodução assexuada. Muito bem. Vamos. Você trouxe mais livrinho de piada? Eu trouxe, né? Agora tem figura. Ah, agora vai ver. É no rádio uma beleza. Não, não. Só pra mostrar. É viada, né? E agora é de configura. Peraí. Pra que figura, meu amor? Só um segundo. Cadê? Nossa convidada? Chama lá alguém. Chama lá pra mim. Chama lá. Chama aí, cara, né, Amanda? Deixa aí o lugarzinho dela. Quer dizer, chama lá, por favor, me ajuda. É o seguinte. Hoje aqui no Pânico, uma pessoa sensacional e hoje um assunto... Oh, oh, oh. Me ligo, mandaram pra mim, eu tenho tão tonta, tipo carioca, piada. Não, piada do Jô. É, piada do Jô. Te mandaram essa, a do surfista tarado, carioca? Qual é? A do surfista tarado, não te mandaram? Não, 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 não. Não, 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 não. Tem que fazer o preâmbulo do Lilian Vaz. Dá, dá do e do break, do break. E hoje no programa do show, nós receberemos Christian Piolá. Calma, calma, calma. E também a presença dela, Amanda Ramalho. É chachá, depois o Jornal da Globo com o Lilian Vaz. Cristiano Pelagio, beijo do gosto. Piada, piada. Piada, piada, com a Cristiano Pelagio. Qual é a música do futebol? Ronald Rios na caneca. E na caneca do show, Ronald Rios. Frega a boca assim. Ele é um beijinho. Ele já já, pela Rádio CBN, Rede Clube Televisão. Frega a mão do show. Conta a vinheta, filho, hein? Ele beija as pessoas. Ele faz a entrevista inteira agarrado no braço. Ele pega na mão da série. Ele beija, ele beija. Quem deu? Não se faz presente. Ainda não chegou. Ah, não chegou na emissora? Esse povo acorda tarde. Ah, entendi. Ela tá girando, né? Então vamos... Vamos analisar piada. Vocês querem analisar piada? Eu quero. Você trouxe o livrinho? Onde é esse livro aí? Aqui, né? Olha a editora. Olha que bonitinha. Editora Adora Chumaço. É tipo as revistinhas em quadrinhos do Evandro. Quem? Gênero. Gênero. Editora Adora Chumaço. Puta, mas esse é muito longo. Não, tem pequenininhas também. Não, esse é muito longo. Eu recebi uma outra muito tonta. Eu vou pegar uma pequenininha pra você. Quer? Então ele já tá separado. Fala, amor. Fala, amor. Tô falando que eu tô imitando o Joe bem. Então, obrigada. Fala mais pra você. Podre. Essa foi boa. O Twitter tem piada melhor do que esses livrinhos. Claro que tem. Tem. Esses livrinhos aqui são ruim de piada. Não tem nada tentado. Muito ruim de piada. Tem outro também aquele tipo. Gratis álbum da Copa. Tabela da Copa. Eu vou passar 5 dias em Curitiba comigo, Amanda. Não. Vamos. Eu pago tudo. O que você vai fazer em Curitiba? Quer ver. Tá muito frio lá. Vamos, vamos. Não tá chegando piada, pessoal. Piada. 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 Arroba Programa Pânico. Arroba Programa Pânico. Pra gente analisar, pô. Olha lá. O Fábio Bechara tá dizendo que você tá aperfeiçoando a imitação do Joe. Muita gente achou riva. Eu achei boa. Eu chorei de riva. Então, minha irmã Angélica Ramalho disse que não parece. Muita gente. Essa irmã está. Muita gente. Essa irmã te copia, quer ser você. Não, minha irmã é diferente. É, mas coloca a roupa nele. Muita gente. Deixa ele gordo. Hoje. Não é difícil. Tá feliz. Meu tanque. Meu programa Pânico. Tô feliz. É o Joe meio gay. É o Danilese. Quase nada. É o Joe. O Joe tem um enfisema pulmonar, não sei a voz dele. O Joe, ele fumou muitos anos, né? É verdade. O que é essa vozinha? O que é essa vozinha? Viu? Vamos. O pessoal tá vibrando no Twitter. Ele ficou muito bom. Joe, você pesou quantos quilos? Aqui ó. O Joe. Pô, pô, o programa Pânico. Pô, rola o programa Pânico. Roupadinha do Jô? UAU. Roupadinha do Jô. Tiltinho. Se vai passar por. Pira. 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 Amex. Tricô. Tomate. Eu estava passando a primeira noite com a namorada, depois de várias sessões de amor, todos adormeceram de madrugada. De repente ela começou a gritar, eu acordou assustado, eu estava tendo um pesadelo, imagina eu sonhei que eu estava pendurado na beira do precipício, eu só não caí porque eu não ganhei desesperadamente um arbusto na beira do precipício. Aí, meu amor, já passou, já passou, calma, volta a dormir, não, 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 você também, pode voltar a dormir, eu volto já já, eu estou só esperando você soltar o arbusto. Eu também não entendi essa piada, vocês entenderam a piada do arbusto? Não, é muito longa, eu me perco. Eu entendi. Emílio? É que é muito longa, eu não perco. É que é muito longa, eu não perco. Adeline, eu sei. É muito bom, piada podre. Adeline, eu sei. É muito bom, piada podre. Chegou, chegou piada. Chegou piada. Aqui já chegou. Que podre. Do Davis Rollabergs. Uma piada. Davis Rollabergs. O que jamais pode ser dito a uma pessoa com aneroxia. Aneroxia. Anorexia. Anorexia. Anorexia, desculpa. Aneroxia. Anorexia. Eu pensei que era uma coisa cerebral. Não, o que jamais pode ser dito a uma pessoa com... Você está magra. Não, o que não mata engorda. Nossa. Nossa, piada podre. Pieda podre. Pieda podre. Chegou aqui do... Piada, enviada. Enviada. Ganho, liberaste. Do Rocco. Porque o cachorro entrou na igreja. Rezar. Pra rezar? Porque a porta estava aberta. Não. Por que, Jô? Porque era um cão-pastor. Uou! Verrei. Tem uma aqui, ó. Muito boa. Que piada engraçada. Essa foi podre. 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 Essa é uma da Lívia, nossa amiga menor de idade. Liga Presley. Liga Presley. Essa é muito boa. Por que o português coloca o pastel dentro do leite? Pra ficar pasteirizado. É, essa é velha. É, não sou isso e é essa. Tá delicioso. Tá velha, Vi. Vai na internet. Gente, eu tenho que comer o chiclete. Vira o chiclete. Essa é dinheiro pra chiclete Ploque. Chiclete Ploque tinha viagem. Essa é dinheiro pra chiclete Ploque. 95 pra mim. A Loura... A Loura Manobrista. Tá aqui no livrinho. Piada com título nunca é boa. A Loura Manobrista. O cara chega pra ela e fala assim. Ô Loura, céu tá preto. Tá sim, acho que vai chover. Nossa Senhora. Velha, você me deu mais um cu de tiado. Na boa. Não, é de piada mesmo. Eu não tenho uma. Eu não tenho uma. Você não tem interpretação. Você não só assistiu uma. Recebi uma, galera. Piada não. O que recebi... O que recebi... Eu acho que essa aqui é a piada mais... mais falada é do goleiro do Flamengo, né? Conta aí. Do... Flamengo é um time bom que mata é o goleiro. O que eu recebi dessa piada? Mas milhares de vezes eu não recebi essa piada. O que não mata e engorda dele com o Ronaldo. Essas vieram muitas também. Ah, tinha uma piada... A piada mais... É a mais usada, né? A do goleiro que era bacana era que... O craque mata no peito. O goleiro Bruno mata no sítio. Essa é do... Emílio, tem uma piada muito boa. Essa é maravilhosa. Piada enviada. Enviada. Pro Bruno T... Bruno T. Bruno T. Bruno T. D. Arroba Bruno T. D. Mandou a piada. O que é uma perereca... Sabe a perereca? Perereca. Perereca feminina. Um capu. Em cima de uma caminhonete. Hannah Montana. É uma Shanna Montana. Shanna Montana. Essa foi boa. Essa foi boa. Essa é muito grossa. É uma piada com palavrões. Essa aqui, ó. Não pode o máximo de palavrões, vocês já sabem. É cocô. 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 Por isso que eu falei, Angus. Puta, essa é boa. Essa é conta, mas é boa. Piada. Piada em 140 linhas. Ó, essa é boa. É ruim. É... Fractériis. É boa, ó. Qual é a diferença... É muito difícil também, não. Olha que... Qual é a diferença entre o gato e a Coca-Cola? Olha que difícil o nosso cérebro fazer essa superação. O gato e a Coca-Cola. É. Qual é a diferença entre o gato e a Coca-Cola? É que eu sei que o gato minha é a Coca-Light. É isso aí, Angus. Mas é fácil, gente. Hummm. Você matou? Você arrasou. Você arrasou. Você arrasou, gata. Você arrasou. É lindo. Eu odeio o Evandro porque ele que fala uma coisa e ele mesmo dá risco uma coisa que ele faz. O que que é? Ele dá o nome autoclac. O Prozac pra mim é o Prozac. Rubem Fica. Por que o Papai Noel não tem filhos? Porque o saco é de brinquedo. Acertou. Mas eu não conhecia essa? Essa é muito antiga. Ah, tem uma mão muito boa. É... Eu tenho uma nova. Qual é o nome da mulher do Papai Noel? Da mãe Noel. Não. Santa Gal. Merry Christmas. Ah, tchau. Essa é do Chaves. Qual é a casa da ovelha? Merry Christmas. Gente, gente, gente. Ah, eu acho tão bonitinho essa. Qual é a casa da ovelha? Lan House. Droga. Como é que é? É a casa da ovelha. Qual é a casa da ovelha? Lan House. Lan House. Deixa eu ver aqui agora. É... Uma batida. Essa banda vai gostar. Nossa, essa é difícil aqui. Essa é minha tonta, Emílio. Olha. Aí, pode ver, Doutor. Não, mas nós precisamos discutir. Nós estamos aceitando muito facilmente. Mas essa é difícil. Olha. Tá muito aceitando. É da Lívia Presa de novo. Vamos discutir, discutir. Não tem uma queima de discutir. Não tem que haver a discussão. Tem uma queima de discutir. Vocês estão ouvindo muito, muito facilmente. Por que os caminhões de gás com música não deram certo em Portugal? Porque na primeira curva a bandinha caía. A orquestra começou... Então, mas como que é isso? Porque eu não entendi. Não, os caminhões tocam. Ah, que português estereótipo do burro. Em vez de ter um... Uma fita com as sete. Um inteligente. Você tem uma banda. Eu acho um atrativo para a empresa do gás. Você tem uma banda. Em vez de dar um carrinho com um player ali. Só uma ideia. Cara, o carro é elétrico, cara. Um violinista. Hoje em dia, os caminhões de gás são menores. Qual é a discussão? Qual é a piada que nós vamos discutir? Quem é que vai... A discussão? O Jô vai colocar no debate. Mulheres do Jô. Jô, vamos colocar no debate aqui uma piada. Mulheres do Jô. Mulheres do Jô. Mulheres do Jô pudre. Viejar. Viejar dam. Tudo Link. Tudo Link? Tudo Link. Nos juntos. Viejar do Jô. Melhor livre. Ele roomena hoje o Jô is... Ele há uma dancinha. O Guialura jogou uma lâmpada no oitavo andar. Essa vocês me mandaram ontem. Pra ver a velocidade da luz, pra saber a velocidade da luz. Wow, beijanilho. Rapaz, olha o melô do papel higiênico. Nossa, os melôs é muito legal. Isso é muito Ana Maria Braga e Louros do Zé. Qual a melô dos papéis gênicos? Ana Maria Braga e Louros do Zé. Essa é coitadinha. Tem simbó de pegadinhas. Qual o melô do papel gênico? Nem quero saber. Segundo Zé. Não. Debaixo dos caracol. Ai, que nojo. Seus cabelos. Essa foi podre. É nojo. Não, vai. Piada, piada, piada com... Piada de luz surreal. Anedotas. Anedotas do Jalasca. Tem alguma precholenta? Tem piada aí? Não tem piada? Tem piada? Ó, anedota. Eu tenho uma anedota. Praça Roosevelt. Qual é a piada? Pô, e a convidada? Não chega? Não vai chegar? Onde vocês vão? Vão embora? Menina bonita? Tem piada? Tem, tem uma. Dois caras no boteco, papo vem, papo vai. Daí o cara bêbado, frustrado com a mulher, resolveu falar pro amigo. Poxa, eu não aguento mais minha mulher. Ela me trata como um cachorro. Daí o amigo. E o que você faz? Ah, eu a trato como um poste. Oi, que gostoso. Piada na plateia. Que engraçado. A mulher, a piada da mulher. Pode ver, mulher gosta mais de piadas. De relacionamento. Não, não. A mulher tem um jeito diferente. Eu não curti, eu sou mulher. Você não curti nada. Você é minha mulher. Você é assexuada. Se estivesse no Facebook, eu não daria o botão curtir. É uma partidária, você não tem sexo, Amanda. Você é uma partidária. A menina tem uma piada pra ser analisada. Tem uma piada pra ser analisada. Vai lá, piada pra ser analisada. Vai lá. Pode fazer? Piada e piada. Ó, o Ronald vai estrear um programa aqui na rádio. Ronald Rio, na canega do Jô. Onde você vai poder resolver qualquer tipo de problema, Amanda. É, vai ser tipo um CVV. O cara liga contando o problema dele. Eu vou lá e tento... Qual que é? Você tem algum problema, Evandro? Tenho. Então, se você pode... Eu tenho problemas com uma mãe, de convivência. Eu quero reaver minhas coisas. Eu tenho problema com a minha mãe, porque minha mãe é de uma religião muito louca. Então, ela joga minhas coisas fora. Daí, eu choro, entendeu? Que tipo de coisa? Tipo, sei lá. Eu tenho uma vaca que ela achou que era do capeta. Você tinha uma vaca? É. Você tinha uma vaca? É, eu tinha uma bala de revólver sorridente. Daí, minha mãe me achou que isso era errado. Ela também não tem nada bonito também. Mas eu achava bonito. É importante pra mim. São objetos que remetem ao demônio. O capiroto. Daí, sei lá. Ela viu o CD do capiroto. Você já viu a dança do capiroto? Eu tinha o CD do Aerosmith. Você já viu a dança do capiroto? Eu vou fazer pra tua mãe a dança do capiroto. Não, não. Minha mãe vai achar que é do capeta. Daí, ela joga minhas coisas fora. Tipo, o CD de banda de rock. Você vai pro pensionato com a mistura aí. Daí, ela joga fora, entendeu? São meus objetos. Mas é aquela coisa. Ela é a dona do lar. Eu acho que você tem que viver segundo as regras dela nesse caso. A gente, a minha casa. O meu quarto, sabe? Compre um terço. É o meu espaço. Compre um terço. Já tem. Ela colocou do lado da minha cama um terço. Já tá lá. Uma bíblia. Tem o bíblia. No mês de aniversário, uma bíblia. Então, você corta a bíblia, põe dentro da bíblia os seus objetos. Pera, coloca o chifre ali. Igual ao filme. Igual ao filme, o cara põe revólver. Já viu aqueles filmes que o cara coloca? Que horror, hein? Faz um forte. Mas tem filme. Você nunca viu? Mas eu corto a bíblia e minha mãe me mata. Eu não me enxergo. Não. Eu não me enxergo. Eu não me enxergo na tua mãe. Não, não. Mas o que você tem de cabuloso? Não, ela tem... Não é cabuloso. É na cabeça dela, entendeu? Esse é o problema. Ambas estão envelhecendo. Esse é o problema. E ao invés dela sair de casa, que ela tá ficando velha. E a mãe tá ficando velha e chata. Ela fica lá, querendo ter... Daí agora, ela bolou de comer ração humana. Entendeu? E a tua mãe? É. Que faz bem, passando com o repórter. É modinha, modinha. Alguém tem que imaginar que tem roupa. Tem uns potes estranhos na minha casa. Minha casa tá virando... Ração humana? É, é. Isso é um sucesso, é melhor. É um sucesso. Eu achei muito isso que ela estava escrito lá. Ração humana, extra supermercado. Quando isso vira um sucesso, tá ligado? A ração humana tá... A ração humana é... Ela come uns grãos. Mas qual é a vantagem de comer uma ração? É, tem óleo de linhaça. Daqui a pouco os negócios de ração humana num potinho no chão, né? Tipo, no cantinho. Não vai mais sentar na mesa pra comer. Gente, eu acho... Ração humana é rádio. Eu acho que uma ração, sua pessoa... Se subir médio. Na ração humana, ela tem que comer com os animais, no coxo. Exato. Eu não sei, mas ela pode ser... Não, mas é pra misturar, é melhor. Misturar. Misturar no suco. Tem uns negócios assim, é, entendeu? Tem caçalha no parado, o negócio. Tá, em mim, dia de ração humana. Comendo lá no chão de barro. Eu vou, eu vou tocar uma música que agora eu tô... A lei quer analisar a piada pro próximo bloco. Não sei se é convidado a ver, se é não ver. Solta o reloginho. A gente vai discutir o tópico de ração humana. Isso me deixa muito preocupado. Por que que o português deixa a televisão ligada? Peraí, cês tão ficando loucos. Cês tão invadindo o espaço no outro. Calma, gente. Calma, Evandro. Calma, Evandro. Eu vou tocar uma música. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan. Você pode acessar a roupa pro Jovem Pan. Nós estamos esperando ela. Alexandra Valença. Que é dançarina de Paul Dess. Mas hoje em São Paulo tá um trânsito maldito. Ela deve tá atrasada. Então daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan. Eu me lembro a minha vida. Seus mulheres, essas músicas tornam o coração das mulheres amadas. Ó, ó que melodia, ó. Ó, leva você, barulho. Quando você inserava na sua casa aquela serinha vermelha. Com a menina, com a colher. E aí você mistura a cardeal, cardeal. Leva a cera cardeal. E passar o escovão emprestado. O joelhinho fica, ó. O joelhinho fica, ó. Quebra pau. Quebra pau. Deu um problema com a convidada? Ó, assim, assim. Eu sinto que ela não vem. Ela rodopiou, rodopiou, né? Rodopiou. Parou, rodou, amor. Fez o espaguete. Eu sinto que ela não vem. Mas tudo bem. Vamos aqui tocar o barquinho. Mas vamos rezar, né, gente? Tá tão divertido. Ontem foi um dos melhores programas sem convidados, eu achei. Emílio. O empregado adorou o programa. Ela fala, fala pro seu Emílio que foi ótimo hoje. Eu acho que ela ficou com medo, né? Quem? Ela. Emílio. Não, a questão é muito maior. Você nem quer saber, filho. A questão é muito maior. Fala, Emílio. Fala, fala, João. Piada análise. Vamos lá. Piada análise, João. Análise com a gente. Piada enviada. Não, tem que fazer toda... Portão. Opa. Fazer todo o procedimento. O senhor Pelazes, é bem? Hoje no programa do show. Nem Mato Grosso. E também a presença dele, Mano Meneiro. Não tá não. É já já. Depois do jornal da Globo, com Cristiano Pelagio. Ele é vago. Um beijo do gordo. Cada bloco tá mais viado. Cada bloco tá mais viado nesse show. Hoje é o dia internacional. Hoje é dia internacional do homem. Emílio. Hoje é dia do homem? É. Eu vi hoje no Rádio, lá da CBN. Hoje é dia do rock. É, é o dia do homem. Piada enviada aqui pra análise. Rolando. Homem. Essa é muito boa pra análise, Emílio. Vamos lá, João. Piada enviada por Dan Underline Bra. O Dan Bra. O Dan Bra. É, o maluco lá de... O que o advogado do frango foi fazer na delegacia? O que o advogado do frango? Olha só, o que o advogado do frango foi fazer na delegacia? Análise. Ah, ele quer uma análise? Já começa tudo errado que o frango cometeu um crime. Não, o frango... O que tem advogado? Aí nós é que comecemos o crime. Ele não vai ser julgado em momento algum. Ele é incapaz. Eu acho. Ele é incapaz. O Silvio gosta também. O que que ele foi? O que que o advogado do frango foi fazer na delegacia? Soltar o frango. Não, ele... Não tem... Não tem... Não tem propósito essa piada. Não tem... Soltar a franga. Não tem a menor lógica isso. Pieda poutre. Não tem a menor lógica. Eu dei uma enviada por André, editor. Não, vocês querem que o frango vá pra delegacia? Eu quero, Emílio. Se o frango vai pra cá e vira frango assado, quem não pode ir pra delegacia? Fala aí a piada. Mas é da natureza dele virar o frango assado. Não um frango assado. Nós é que cometemos o crime. Não é não. Você acha que na antiguidade existia o frango assado com os cachorros olhando? Qual é o crime que um frango pode cometer? Não sei. Isso que a gente quer saber a piada. Fala pra mim. Qual é o crime... Crime impassional. Qual é o crime que um frango pode cometer pra ir pra delegacia e pra... Pra contratar um delegado? Delegado. Um advogado. Ele pode... O frango é um homicida agora. O frango pode picar o olho de alguém. O frango não faz absolutamente nada. Não precisa ficar no galinheiro. Exatamente. Qual é a função do frango? O crime. Ferreira das galinhas. Isso é o crime agora. O crime. Comer a franga do outro. Não existe fidelidade no mundo dos frangos. Mas tem os mais... Mas também tem aquela luta de frango. Mas porque frango é meio adolescente. Então é o galo que é o criminoso. O galo é o velho. O galo tem galo de briga já. O frango é adolescente ainda. Ainda é febem. O galo de briga... O frango só bebe e fuma baseado e acabou. Quem? O que é isso? O frango. Não, o frango não. Na sua casa. O frango, o frango, o frango, o frango, Amanda. O frango, ele está... Nem todo frango vira um galo. Não sei se você sabe disso. É verdade isso. É porque existe o crime. Nossa, teve uma notícia que eu vi recentemente. De um galo. Tipo, um galo macho que ficou muito tempo sozinho e botou um ovo, cara. Nem ferrando. Tá, essa a possibilidade. Sério, sério, sério. Não, não, não. Gravidência psicológica. Está muito tempo sozinho e vai engravidar daqui a pouco pra ter um companheiro. Eu conheço um galo. Olha, olha, olha. Eu vou te mostrar essa notícia. Você sabe que teve um homem... Sim. Você sabe que teve um homem... Seu grávido, do ratinho. Não, não, não. Não é do ratinho. Teve um homem na Inglaterra. Na Inglaterra, esse homem, ele ficou grávido, teve leite e tudo mais. Ai, que nojo. A mulher dele ficou grávida e ele falou, não, eu vou fazer... Ah, mas ele tomou vermelho. Ficou grávido junto. Nada. Ficou com peitinho e leitinho. O Zuckerman também está grávido. É sério, é sério. É, é sério. Amanda, está grávida hoje. É um mês, pô. Grávida psicológica. Claro. Ele tem sexo. Psicológico. Vamos. Emílio, tem uma outra panela. Esquece o frango. Vamos ver se os homens têm alguma opinião a respeito do frango. Alô. 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 Vozinha. Você acha possível um frango cometer algum tipo de delito para ser conduzido à delegacia? Com advogado. Não. Não tem um advogado por enquanto. Não é. Tem sim. Por enquanto não tem um advogado. Há essa possibilidade ou não? Você pode repetir. Pode repetir. Pode repetir. Como o advogado é um puta espírito de porco, pô? Não, não. Pera aí. Pera aí. Sim. Alô. Alô. Quem fala? Cláudia. Cláudia. Você está em outro plano. Vai fazer cocô. Cláudia é outra dimensão. É a dimensão. Vai fazer cocô. É a dimensão. É a dimensão. A dimensão. A dimensão salvador da linha. Alô. Alô. Alô, Emílio. Quem fala? Pastelera, Emílio. Quem é? Pastelera. Fala, Pastelera. Deixa eu ir aí semana que vem. Puta como você é chato, hein, Pastelera. Ah, eu quero trabalhar no plano. Me dá uma chance. Mas você é um Pastelera. Pastelera, você nunca vai trabalhar aqui. Por quê? Por que não? Por que não vai trabalhar? Porque não é assim a vida. Não, eu sei, mas deixa eu só... Ah, Jesus do céu, viu, fininho. A vida sorri pra uns e emburra pra outros. No caso, não emburrou pra você. Acelerou. A gente tem que acreditar no sonho da gente. Não, não acredita no sonho, não. Que sonho o quê? Hoje eu não acredito no Fatelera. 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 Depois de 40 anos, ninguém tem sonho. Tem dívida pra pagar. Vai se tentar ter o filho. Que sonho o quê? Ninguém de 40 anos tem direito a sonho. Coisa nenhuma. Acelerou. Qual é a sua habilidade? Eu? Eu conto piada, Emílio. Então conta uma piada aí, vai. Vamos ver. Ó, eu resolvi todos os meus problemas. Sabe como? Problema. Tomando Activia com Johnny Walker. Nossa senhora, essa? Isso é muito mês passado. Nossa. Muito temporada passada. Sai daqui, vai embora. Tem um problema, na verdade tem dois. Emílio, peraí. Uma música. Just the way you look tonight. Conhece? Emílio. Você tá meio louco, né, Fatelera? Vai embora. Você tá usando a arma, levanta pra ir no banheiro. Ô, Pastelero. Emílio, conhece a música? Just the way you look tonight. Você sabe que música é essa, Pastelero? Você é muito Alan. Jack Stewart cantava, Emílio. Até, viu, é linda pra você cantar aí. Que Jack Stewart? É, Jack Stewart cantava. Just the way you look tonight. Quem é Jack Stewart? Não sei. Ele é o lado de Farnal. Jack Stewart. Jack Stewart é? Ele é o lado de Farnal. É o lado de Farnal. Emílio, é legal mesmo essa música. Até o Frank Sinatra cantou. Ó, você é legal, você pega e baixa. Vai ser alguém em casa. Vai ser alguém em casa. Vai ser alguém. Essa vez foi o meu momento bola. Você vai no iTunes e baixa. O Pastelero, ó, eu vou deixar você fazer um comercial dos seus pastéis. É bom de bacalhau. Vai. Beleza. Aí você não me promete que você não me perturba mais. Ah, não, Emílio. Deixa eu ligar aí. Não, vamos. Não. Se eu não posso trabalhar, pelo menos eu posso ligar. Não, claro. Ligar você pode. Pode vir. Graças a Deus. Você mandava um e-mail de morte, né? É, ele mandava um e-mail do motoqueiro que morreu na estrada sem cabeça. Bacana. Mas só um e-mail legal. Imagina o que ele usa de recheio os pastéis. E tem um que manda só sacanagem. Eu sei que é o... Aquele que é do Borghetti, ele me manda também. Emílio, quando que vai ser a canonização da Sabina Sato? Quando vai ser o dia da canonização? Não vai ter canonização, né? Onde você quer chegar com isso, hein? O que é bom? Ô, ô, não seja engraçadinho. Faça o comercial dos pastéis. Beleza, ó. E aí você me deixa em paz uma semana. Vai. Tá bom, beleza. Aqui quem tá falando é o Neto Pastel. Eu trabalho com mini pastéis congelados. São pastéis... Manufaturados, sabe assim? Com muito amor, carinho. Eu sou muito dedicado aos meus pastéis, que são ótimos. E eu vendo em vários bares aqui de Biascaba. Botequim, Boteco, o Cantos, o... Nossa, o Bala Laica, o Bavária. Ô, pasteleiro. Deixa ele falar. O senhor dos pastéis. Vai, vai. Então, e... Eu quero aumentar a minha produção. Então, as pessoas que me liguem aí, ó. O meu telefone é nove um oito um vinte e oito cinco. DT dezenove. Muito bem. Tá bom. Ele falou que o cantor é o quê? Jack Stewart? É Rod Stewart. É Rod Stewart. É Rod Stewart. É o cantor Rod Stewart. Rod Stewart. É, né? 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 Olá, Débora. Tudo bem, meu bem? Olá. Olá. É... É do frango, né? Oh, exatamente. O frango. O frango, o frango, você acha, você acha que o frango, ele pode ser preso, ele pode cometer algum tipo de delito, um crime, alguma coisa pra ser levado bom na delega? O frango, acho que o frango não, mas uma pessoa poderia processar o frango. Uma pessoa? Uma pessoa? Isso. Como você vai processar um frango? Sei lá, uma pessoa tem um frango e esse frango pode, não sei, um vizinho pode estar sendo incomodado por esse frango. Um vizinho pode ser sendo incomodado. Pode perturbar o silêncio. Pode processar o McDonald's também, né? Tá aí uma... Pode perturbar o silêncio. É, é uma possibilidade. Isso. Perturbação do sossego público. Exato. Quer ver outra coisa também? Isso aí é uma contravenção. É uma contravenção. É verdade. Não é? Perturbando o sossego. Muito bem lembrado. São boas já se... Muito bem lembrado. Emílio, tem outra análise boa também. Emílio, tem o frango sem time. Tem frango que... Tem outra análise. Ah, você tem... Ela abriu, é... Por exemplo... Vou dar um exemplo. Se você come um frango podre... Não, mas a culpa não é do frango. O frango já está morto. O frango vai pra delegacia, pra ser analisado. Vai lá, pra fazer a polícia. Morreu. O frango... É. Sim, mas ele vai pra delegacia do mesmo jeito. Você que é uma pessoa que já morreu? Não vale. Quem morreu... A culpa é do quem preparou. Vai pra perícia. O frango sai no mundo na rua. Isso pode ser considerado atentado ao pudor. É, o frango. Isso. Mas frango não usa roupa, gente. Depenar, né? O pato Donald. Depenar. Não, mas o pato Donald não usa as calças. Não usa calças. Mas o pato Donald não é frango, ele é pato. É o paletó do Dunga que ele usa, o pato Donald. Um pato é muito próximo a um frango. Mas o... Exatamente. Só porque tem bico e bota ovo, mas o pato... Tem as penas, ele é legal. O Rio de Janeiro também tem bico e bota ovo e não é frango nem fácil. Eu acho que se sair sem as penas na rua e sem roupa, aí pode ser considerado um atentado ao pudor também. Enquanto ele mantê-lo. Pena é roupa. Pena é roupa. Boa de pena que a gente usa é o quê? Ajudando a casalhar roupa. Ele tira aqui, é acessório, não é roupa. O frango depenado é horrível. Tá fechando. É horrível. Desde que você não... Você já viu o frango depenado vivo? Vivo não, é só morto. É horrível, dá muito medo. É um outro ser. É um alienígena. É um alienígena. É um alienígena. Parece um alienígena. Não é isso ou não? Mate contra ataque, é aquilo. Ruim. Mesmo nesse filme. Olha, é o seguinte. Eu acho que devemos esquecer a piada tanto do frango com o advogado e tanto a piada do caminhão voador. A não ser que as pessoas deem... Teoriões. Não. Deem pra gente... Opiniões? Não. Teorias... Exatamente. Muito bem fundamentadas. Fundamentadas. Exatamente. Teorias fundamentadas pra que nós continuemos a piada. Sem piadinhas, tem que ser a ciência. A ciência explica a piada. Eu tenho uma outra piada pra analisar. Peraí. O problema é o frango agora. Ah, o frango ainda? Achei que o frango ia ficar encostado. Frango de macumba também. Nossa, Davis, eu te odeio. Vai embora. É verdade. Agora eu tô analisando o frango. Frango de macumba, é verdade. Porque o frango pode ser processado. Frango de macumba. Tá morto já, Davis. Já tá morto. Frango tá morto. É, vim. Gata. Frango de macumba. Esse frango, você não tá entendendo. Tem uma outra. Presta atenção. Presta atenção, Jô. Você não tá entendendo. O Jô. O Jô emagreceu. Peraí. Presta atenção. Esse frango em questão, esse frango em questão, ele tá na delegacia. Certo. E ele ligou pro manicômio. É isso, né? Exatamente. Entendeu? Então é um negócio... Primeiro, ele não dá pra discar porque ele não tem dedos. É um negócio terrível. Vai lá soltar a franga. Ele quer soltar a franga. Então, porque aí... Aí tem muita coisa que não bate. Como ele se comunicou? Entendeu? Então, então... Como é que ele tem advogado? Como é que você vai contar uma piada dessa pro cara que tá ouvindo o rádio agora? É. Não tem lógica. É, ou não. Mas, Emílio... Frango foi pra delegacia. Mas, Emílio... Mas, Emílio... Fafi, Siqueira, Siqueira, Fafi. Fafi, Siqueira, Siqueira, Fafi. Fafi, Siqueira, Siqueira, Fafi Fafi, Siqueira, Siqueira, Fafi Fafi, Siqueira, queira, queira, Fafi Fafi, Siqueira, queira, queira, Fafi Fafi, Siqueira, queira, queira, Fafi Maurício de Souza, só diz Maurício Maurício de Souza, sou daqui com Maurício Sou daqui Maurício, Maurício de Souza Sou daqui Maurício, Maurício de Souza Muito bem, vamos falar Fininho Vamos falar Fininho Vamos lá mestre Bom, dia 17 é aquele recadinho novamente lá pra Toledo Quero convidar todas as pessoas lá, os lojistas Que eles vão em contato lá com o pessoal da Toletun, com a Preta Estaremos lá, Emílio, junto com toda a turma do Open Shop Que em breve estará inaugurando em Cianorte Fazendo um grande evento lá no Country Club Country Club Não, não é Country, é Country Club Country Club Que boiol Beijo, beijo, beijo S2 Vai lá Fininho, vai Nossa Dia 17 lá no Country Club, estaremos todos lá Você não pegou a manha Clube de campo, vai Clube, clube de campo É, no Country Club em Toledo Lá no salão de Toledo, lá onde os bacanas vão Estaremos lá É, isso aí Toledo é pé de onde Fininho? Do lado de Cascavel, 20 minutos da cidade de Cascavel Também é uma boa cidade lá de Paraná Boa, Cascavel é luxo Convidando também o pessoal aí de Cascavel que prestigia esse evento E que vai ser bem bacana, né? Porque é um evento direcionado realmente para lojistas Para aqueles que viajam à procura do atacado pronto-entrega E como o Open Shop será um dos melhores e mais modernos e diferenciados Nesse atendimento Eles já estão fazendo essa parceria aí, Emílio Na região lá É uma região que prestigia muito o nosso grupo E aquilo que se prestigia do grupo é realmente É... Aquilo que o grupo faz pelas pessoas Que é colocar a coleção da Six One Jeans Com aquela tendência, com o estilo, com a modernidade À disposição de todos do Brasil Através, logicamente Para a lojista, através do site Fazendo acesso com os nossos representantes E para o consumidor Somente aí na sua cidade Na melhor loja Para que você fique realmente na moda E abuse na moda do verão próximo Que virá Que as cores estarão quentes, Emílio As cores estarão fortes No colorido, nas calças Nos detalhes E nos acessórios Então, essa é a dica de hoje Da Six One Jeans para todos Beijo, beijo, beijo Beijo, beijo, beijo S2 Você sabe o que é um S2? É, ele estava explicando É um coraçãozinho É um coraçãozinho Família Restart Amanda que me ensinou Aleluia E tem outro também Menor 3 Menor 3 Agora, o que cinco Vagueto Vagueto O que cinco O que cinco argentinos Três O que é O que são O que são Cinco argentinos Tocando Vuvuzela O que são Cinco argentinos Vuvuzela O inferno na terra Não Não sei Não O que era O que era Eu quero saber Como essas pessoas Têm esse poder Alô, alô Já vem pra boa tarde Boa tarde, Emílio Quem está falando É o Ediclera Como é que é o seu nome Ediclera Belo nome Ediclera Isso Por que que seu nome é Ediclera Desculpa a curiosidade A intromissão Mas por que que você chama Ediclera Foi a minha mãe Que me deu esse nome Muito louca Mas você não tem ideia Porque você não foi atrás É que a minha mãe Queria pôr O nome do meu avô José Ferreira Guimarães Porque meu avô Era português Então o meu avô Quando estava vivo Não queria pôr Aí ela botou Ediclera Nossa Ela tomou muito Sem cheiro Essa amanexo Muito bem Pode falar querido É Só queria saber Como as piadas Estão Estão boas Estão legais O pessoal do Twitter Estava mandando Sem graça Como é que é Eu recebi aqui Mais de duas mil piadas Acredito que você Dá pra escrever Um livro aqui de piadas Dá mesmo Onde você mora? Eu Moro aqui em São Paulo São Paulo Que bairro? Bairro Zona Leste Que parte exatamente Tem a parte purgatório Inferno E umbral Fala assim Que parte que você mora? Eu moro no jardim São Nicolau Deus que me livre É a prova que Deus tirou os quadros No mesmo dia Credo Ele já morou Isso não é São Paulo Isso eu sei que aconteceu O cara morou de favor Ali na Coab Itaquera Olha A pessoa que mora na Coab É Tem pagar de riquinho agora Olha Zona Leste até moca O resto é anomalia Vai crescendo É melhor Olha o microfone dele É melhor ter piada pra análise Pera aí Não, não Eu tenho Eu tenho Eu tenho uma questão aqui Piada e viada Eu tenho uma piada aqui Que ninguém O que são cinco argentinos Tocando Vuvuzela Não era quatro? Cinco Não sei Alô? Não sei Alô? Quem é? Você vive em f... Pode falar, querido Cazinho In my face Alô, jovem pôr De jeito que mandaram Foi muito feia Muito top Não, não Não fala não Você é pesado Falei aqui, ó Da Elisa Lê aqui da Elisa Oi, quem é? É a... Oi? Você é muito foda E essa? As pessoas são muito maldosas As pessoas são muito maldosas As pessoas são cruas As pessoas são... Alô, jovem pã Alô, jovem pã Oi, quem é? É, quem fala aqui é Rio Dereck de Paula Pois não, Rio Dereck Fiquei de Recife Eu tenho uma piada pra vocês aí Opa, aí sim Aí ficou bom Vai lá Qual é a maior injustiça Do Natal? Qual é a maior injustiça Do Natal? Isso Acho que vocês já sabem aí Mas... Não, eu não sei Nossa, também é grande Qual é a maior injustiça Do Natal? É que o peru morre E a missa é do galo É verdade Quem sofre é o peru É verdade É verdade Você tem toda a razão Muito obrigado Mas eu chefe Um abraço Pra ser Natal Quem é que argentino O que cinco argentinos O que O que O que São cinco argentinos Tocando rufuzela Nossa É o que? Não faço ideia Você não faz ideia Mas tem uma lógica Estupenda Essa é nossa É nossa época O que o Caipira Então é que você Muito obrigado Da Amanda Do Bora Gostei Boa na turma aí Mulher feliz Essa é a mana de casa Que faz amor Olha a felicidade dela Não é? O Bola está gravando, ele está tendo aulas. Nós vamos trazer um novo esporte para o Brasil. É incrível, Emílio. É absurdamente incrível. É o que é bambolês? Não, não, é um esporte novo. Radical? Muito radical, muito louco. Muito louco. Muito louco e doidão. Muito louco e doidão, Amanda, você não tem ideia. Muito crazy. E ele está tendo uma zoa. Totally crazy. Totally crazy. Alô. Oi, Emílio. Oi, quem fala? É a Morgana. Olá, Morgana. É a Morgana. Chora. Não vai chora, chora. Vai bem? Eu estou bem. Eu também estou bem. Você sabe que o nome da minha, será que você é a Morgana. Que churra. Vai saber lá, gente. Ela vai ser a Morgana, saiu nada. O nome dela. Então, eu estou lá embora. Nossa senhora, né? Tá bom, eu tenho que fazer isso. Não, não vamos zoar nada. Não vamos zoar nada. Pode falar, meu bem. Ah, eu estou ligando para dizer que eu gosto muito de você. Eu estou ligando, Emílio. Obrigado. S2. Tá bom? S2 no coração. Tá bom? S2. Tchau. Você é linda. Você quer que eu fale? Por favor. Todo mundo vai falar. Então, eu vou falar para vocês. Cinco argentinos. O que são cinco argentinos tocando vovuzela? Não é absolutamente nada. Por quê? Porque argentino não é gente e vovuzela não é instrumento musical. Ah, é. Pô, tem muita lógica. Repete, Emílio, repete. Claro. É melhor. Claro. É melhor. Repete, Emílio, repete. O que são cinco argentinos tocando vovuzela? Cinco argentinos tocando vovuzela não é absolutamente nada. Por quê? Não é o galo. É. O galo foi preso e ligou para o advogado, entendeu? Tem uma boa. Argentino é gente? Não, senhor. Você concorda comigo que argentino não é gente? Não. E vovuzela não é um instrumento musical. Não é? Não é um instrumento musical vovuzela. É apenas um barulho. Não, não é um instrumento musical. No jazz não representa nada. Um berrante não é um instrumento musical. Mas um bongô é? O bongô do joelho? Emílio, tem uma para análise? Tá bom, tudo bem. Tem que estar cadastrado como... Na ordem dos músicos. Tem uma análise? Pois não. Análise também viada. Não, para fazer o coiso. Germelasso? Não, tem que fazer, é claro. CBN. Fazer cerimônia. Vai lá, Jô. Hoje é dinheiro nacional, o colocador de bolinha pito. E hoje no programa do show, teremos a presença dele. Fernanda Henrique Cardoso. E na caneca do show, Paulinho Serra. Logo depois, Jornal da Globo, com Cristina Pelagio. Só com ela hoje. O que aconteceu? Acabou a trilha. Emílio, boa análise. Bom bom, bom bom, bom bom. Bom bom do joelho. Show. Dancinha do joelho. Ah, dancinha do joelho. Com certeza. É no programa do joelho. É no programa do joelho. É bom gol, bom gol. É no programa do joelho. É no programa do joelho. É a bolsinha de jantar. É a batalha mais bonita. Esse joelho é meio asmático, né? Emílio. Ele é asmático. É uma análise. Vai lá, análise. Análise. Viando, vianda. Vagueto. Vagueto. É no programa do joelho. É no programa do joelho. Você vai se divertir na platenha. Platenha, hoje está o Nietzsche. Pessoal de Sorocaba. Pessoal do Instituto Espírita de Uberlândia. Muito obrigado. Você quer participar. Jo. Arroba. Globo. Vot. Com. Meu, você vai ficar sem voz. Ou não. Vianda e vianda para o vaqueto. Vianda. Análise. Na caneca. Na caneca. Piada na caneca. Piada na caneca. Vai lá. Na caneca. Vamos analisar, vamos analisar. Qual a ave homossexual que tem título de eleitor? Nossa. Aí piorou. Nossa, muitas informações. Qual a ave homossexual que tem título de eleitor? Caramba. Gay vião. Gay vião. Não. As aves são homossexuais. Existem. Existem. Ah, é? Existem animais homossexuais. Sério. Sabe falar, meu cachorrinho flop. Você não vai melhorar. Inclusive, eles ficaram muitos anos escondendo isso. Como assim? Porque é antideus, né? Vários documentários. Eu sou antideus agora? Vários documentários fazendo isso. É verdade. Não, é? Você vê? Tipo cachorro na rua. Existe um estudo. Existe. Eu disse que cachorro aqui. Mas o meu cachorro era os dois. Ele gostava dos dois. Bom, mas isso aí é possível. É possível. O avião ou não? Como a ave homossexual que tem título de eleitor? O título de eleitor já é mais difícil para uma ave. É a gay vota. Gay vota. Gay vota. Adorei. Muito bom. Não, mas totalmente sem sentido. Totalmente sem sentido. A gay vota. Eu quero piada com lógica. Lógica. Eu tenho uma. Não é uma. Como com uma ave tem título de eleitor? Gay vota. A gay vota. Muito bom, Emílio. É a melhor do que foi. É a melhor do dia. Desculpa. Não, tem um senado das aves ali. Gay vota. Existe. Não, existe. Não, a piada é boa e foi boa, gente. Não existe. Mesmo sem sentido. Piada do trocadilho. Ah, tem uma ave que tem título de eleitor. Qual? O Jarbas Passarinho. Tem esse político? Não tem esse político. Tem o Calvão Bueno. Ele também vota. Nossa. Cala a boca, minha. Tem, me dá um tiro na própria cara. Por favor. O que é que? O Calvão Bueno? O Calvão Bueno? O que é que tem a ver? Ele nem fez o trocadilho. É gavião, entendeu? Isso do caceta. Olha aqui, olha que indagação. Piada. Kiko Seacha. Kiko Seacha. Arroba, Kiko Seacha. Ah. Por que as rodas do trem são de ferro? Interrogação. Interrogação. É. Roda, por quê? É. E aí, Jô? Você não é o malandrão? Por que as rodas do trem são de ferro? Vamos ver se eu vou ouvir isso, né? Alô. Alguma coisa com a Maria Fumaça. Alô. É da onde fala? É da rádio. Eu queria falar no ar. Podemos falar no ar. Quem está falando? O caminhão também fala no ar. É o Fernando. Pode falar, Fernando. Estamos te ouvindo aqui. É de Luanópolis. Luanópolis. Pode falar. Onde é Luanópolis? É Jabuticabal. Jabuticabal. Você conhece o Taradão de Mococa? Taradão, eu não. Delícia, Emílio. Tem isso? Taradão de Mococa? Ai, tem chão. Tem um cara que ia para Mococa. Ele era conhecido como o Taradão. E evoluiu para o Taradão da Paraíla. Tem um cara muito famoso aí na região. Ele chamava o Taradão de Mococa. E o Taradão de São Manuel? Conhece? Oitado. Emílio, eu tenho mais uma para analisar. Não, espera aí. Espera aí. É o seguinte, Kiko, você acha, por que as rodas do trem são de ferro? Tem lógica total. As rodas do trem são de ferro, mas por que? Esse é outro material, cerâmico. Não, não sei, não tem resposta ainda, só tem interrogação. Vamos esperar o Kiko, você acha mandar aqui? Pô, tem gente extra, gente. Tem gente ruim. Não, tem muita piada maldosa. Gente, mas gente, gente, você viu a do seu arrependimento matasse? Você viu essa que escrota aqui? Não, piada maldosa não. Não, está muito maldoso. Tem uns que ser muito bonitinhos. É. Não é? Piada de miguxo. O David Braga perguntou, e a piada do sapo? Qual que é essa? O David Braga. O que é essa? E a piada do sapo? Não sei. É, conta. Não, mas essa do trem, o que é essa do piscina de ferro? Eu acho que a Maria Fumaça deve ser, não. Não, não sei. Ele respondeu a resposta. Ah, não. Ele jogou um questionamento. Não, eu não sei se ele questionou, ele vai dar uma resposta. O momento pum, quem foi? O momento pum, quem foi? O pessoal fala, ninguém sabe o que é. O momento pum, quem foi? O momento pum. Dá um tiro. Zé, para, dá uma editada aí. Dá uma editada no seu pensamento, assim. Só pra dar um... Só por critério. Cut Simão. Edite, você já ouviu ali no... O José Simão agora. Adoro. É, Zé Simão. Você sabe ali o... Eu conheço. Cut Edite, dá um cut. Cut. Cutzinho. Mas que é o nome? Cut Edite. Exatamente. Muito bem. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na programação da Jovem Pan. Olha ela. Olha ela. Sou eu. É, Zé Simão. Tchau, tchau. E aí É, Zé Simão. É a única história. Jovem Pan. Muito bem, querido Muito bem, ó, é o seguinte A nossa ouvinte, aquela que veio pra feijoada Daí em Pornote Ah, lembrou dela Ela falou pra você, Jeléia, por favor, parar de dançar enquanto as músicas Ah, eu tava dançando aqui no intervalo Pra você também, isso aqui foi também uma discussão Uma discussão aqui, durante o intervalo, que você fica dançando aqui no estúdio Eu tava tão bonitinho Tava bonitinho, você faz na tua casa Você leva lá, termina as duas Vocês pegam aqui o carrinho, vão pra sua casa, põe a música e ele dança Aqui, tá bom? Pode ser ou não? Distrai Você vê que está constrangendo os nossos ouvintes E nós jamais podemos constranger os nossos ouvintes Coitado Desculpa, ouvir a vocês Nós não dançam, Emílio? Bom, dança... O Evandro sempre dança Uma festa e dança Isso O Evandro sempre dança, né, Evandro? É, a academia de dança Mas é que o Davis é esquisito dançar Não tem uma cara que agita, né? Olha lá, a Aline está falando Davis, deixa pra dançar na sua casa Exatamente Mas não tem espaço, hein, de chipeiro Sim Mas dá dois passos, eu jogo no banheiro Eu sou alegre, eu sou feliz Eu sou pra frente É, mas ninguém vai ficar alegre com isso Papá Ah, que feliz Amanda olha e fala Arrasou, adoro Eu gosto da dança do David Mas ele é engraçado, né? Eu não gosto Ele me troca com um sentimento estranho Com você, ela tem a abordagem irônica da sua Não é como se ela estivesse vendo a Anna Botafogo dançando É isso, tá? É tipo a Anna Botafogo dança, baila Baila, baila comigo Porque se você... Eu acho que ele quer aparecer Quem? O ouvido Eu acho que ele quer aparecer, o Davis Nossa Eu acho Mas você também quer cada vez mais, você está aumentando de tamanho Minha filha Eu estou aumentando de tamanho, cara Eu estou diminuindo É um psicopata? Não sei, eu acho que sim. Eu tenho uma teoria, se ele estivesse fazendo isso para tirar um sarro da nossa cara, eu seria fã dele. Mas ele faz de verdade? Mas como ele é que nem você, se você estivesse fazendo isso, tirando um sarro da minha cara, tirando mãozinha, mas não está tirando mãozinha. Olha que a Emília é trouxa. Não, se você estivesse fazendo isso, eu ia ser muito fã de você. Mas tudo que eu faço é de verdade, eu acredito naquele que eu estou fazendo. Eu sou, às vezes eu acredito. Você acha que é do fundo do meu coração? Você acha que eu uso essas roupas, assim, tão bem? Você acha que é isso? Eu acho que sim. O que você acha, Jô? Você acha que eu acho nada? Absolutamente nada. Vamos fazer a cerimônia, a cerimônia. De novo? Vamos fazer o cara situar ele, entendeu? Hoje é dia do torcedor de cão. E no programa do Jô, ele quer revelação, o Thiago Leipzig. É ela que fez filme pornô. O Thiago Leipzig é nada. É Jajada, que é boquinha, no programa do Jô, depois do Jô na hora globo, com Cristiana Telágio. Só ela. Boa, Jô. Então, o que você acha? Jô nada. Jô, assim, o Jô tem que ter uma opinião. Ele tem sempre uma opinião. Eu acho que as pessoas são... As pessoas são uma pessoa feliz, as pessoas são... Ei, ninguém tá falando de felicidade. Tá falando de... Ninguém tá preocupado se é feliz ou não feliz. Exibição. Eu acho a mão... Exibição. Eu esclavaço a minha felicidade dançando. Mas por que você nunca dança uma coisa de homem? Alô. É sempre coisa de mulherzinha. Alô. Falando homem. Alô. Alô. Quem fala? A Regina. Ô, Regina, você acha que isso constrange os ouvintes a uma dança no estúdio? Não. Quando toca queixa, por exemplo, ele vai lá e fica louco. Eu danço muito bem. Você acha? Eu acho. Tá. Ela tem voz de cartomante. Eu danço estripetiza no meu programa. Eu sou aí nesse programa aí pra pedir ajuda ao Emílio e a vocês. Ah, você é da moto. É da moto. Eu tô aqui numa situação muito difícil. Eu sei, eu já falei, mas eu não tenho moto. Mas eu não come e eu não tô podendo vender a minha mamitex. Eu sei que a mamitex. Todo mundo tem problema na vida, sério. Eu tenho problema na vida também, mas eu não fico pedindo nada pra ninguém. Não. É uma moto usada. Moça, deixa eu falar uma coisa. Não, moça, não é. O programa não faz isso, entendeu? Aquilo é o baú da felicidade. Não, mas não é o baú. Não. O baú da casa própria. Não, não é o baú da felicidade. Ele tem um bom coração, ele fala que ajuda a pessoa. Não, eu não. Não, não é ajuda, moça. É assim. Eu não ajudo. É Regina, querida. Regina. A gente tem problema. Todo mundo tem problema. Hã? Eu já estive aí falando com a família. Eu sei, mas eu não tenho como eu te arrumar uma moto. Eu sei. Não sei que alguém dê uma moto pra mim. Aí eu te dou a moto. É usada. Pode ser usada. Vamos trabalhar. Eu tô com uma situação difícil aqui com meus cinco netos. Mas pra que que você precisa a moto? Pra entregar uma armisté. Vai entregar a quentinha. Pra quem? Uma moto é perigoso. Não, não, meu bem. É uma ajuda pra trabalho. Não precisa não. É uma moto velha. Mas eu não tenho a moto. Se eu tivesse uma moto. Conhece o programa do Celso Boccioli. Não, meu Celso Boccioli. Vai no Luciano Huck que lhe dá a moto. Não, para. Não para de ficar empurrando pros outros. Construindo um sonho. Vai no Luciano Huck que lhe dá a moto. Deixa eu falar. Mas quem... O que... É uma moto, Mamitex. É. Da bicicleta que ele saia com isopor grande, quebrou. Eu vendia 30, Mamitex. 25. Tem dia que não vende nada, quebra. Mas melhor de bicicleta. Faz exercício, não é? É, então. Mas a bicicleta não rende. Dinheiro muito pouco. Não dá nada pra nada. Mas a moto você vai ter que comprar combustível. Vai ser outro gás. E PDA. Mas a moto, a gente põe reais de gasolina. Ela já anda, já faz as entregas. Eu posso trabalhar de manhã e posso trabalhar à noite. Aqui sai muito. É gostosa mesmo, Mamitex. Sim. E é barata. Quanto custa? 4,50. Mas barata, que aí tá 6 e pouco. É, 4,50. É, tá 6. 4,50. 7. Então o que que é? Feijoada aqui embaixo tá 8, 8, 10. Eu vendo a minha pro 6. Puta, não fala que eu tô com uma puta fome. Eu também tô tremendo, moça. Deixa eu falar sério. Eu posso também. Bom, se alguém tiver... Eu não capricho. Então, se alguém puder ajudar essa senhora... Isso. Entre em contato direto com você, que eu não quero nem... Intermediário. É. 5,625. Hã? Posso dar o telefone? Pode dar, se você quiser. 5,625,67,95. 5,625. 6,795. 6,795. Fala com a Regina. A Regina da Zabaquara. Se quiser, Marmitex, 4,50. Fala com ela. E... Se quiser, dá uma moto pra ela. Usada. Pode ser usada. Pode ser a moto usada. Tá bom? É melhor. Obrigada, meu amor. Tô feliz agora. Tô triste. Tá bom. Não fica triste, senão, Regina. Agora tô muito feliz. Não fique triste, cara. Não fique triste. Não fique triste, bicho. Então vai lá, dá o telefone de novo aí. Vai, quem puder ajudar, ajuda. Vai, fala o nome. 5,625,67,95. Tá bom. Um beijo pra você. Um beijo, querido. Ah, tá bom. Eu fiquei muito triste agora. Ela é fofa. Vai pra vocês, o coraçãozinho, o coraçãozinho. A moto. A moto. O amor, gostoso. O amor? Ah, gostoso. Ah, quentinho, hein? Tardinha de chuva, hein, a manjeira? Que tal, hein? Chega o redom, sessão da tarde. Aquele povo vestia, suve a pouco ouvir aqui em casa, não é? Não, não é? Rádio Cidade. Love Songs. Love Songs. Aquela vontade de dar o encoxado. Quem gostou? Ah, quem fazia o nosso brilho. Cafumé. Ah, vambora, gente. Pegar aquela calcinha, hein? Aquela calçona. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Você usa calçola com uma mangueia cavadinha? Calcinha cavadinha ou calcinha calçola? Coetão. De véia. Calcinha de véia? De coitinho. Chega lá, deve escorregar na teu joelho, hein? Muito bem. Mas aí ele é a piada do trem, da roda do trem, é de paz. E a véia da moto, bicho? Tadinha. Ela é uma béia de trem. Ah, eu sei, mas o que eu vou fazer? Quanto custa uma moto usada? Ah, três mil. Não fica prometendo. Não fica prometendo, coisa que você não pode dar. Só perguntei, só perguntei. Quanto custa uma moto usada? Uns três mil. Você falou o número dela aí. Você liga e fala com ela direto. Eu não tenho o número que é novado. Não tem que fazer moral, não. Você quer fazer moral. Se você quiser ajudar, ele fica contando pra ninguém. Ele ajuda todos os pobres e ninguém fica sabendo. Ele faz isso? É? Ele não... Ele não... Ele não divulga, tá, Evandro? Fica divulgando. O que foi, Gabiru? O que você já veio chegar aqui? Ele quer uma moto também. É um melocife, né? É uma mobilete. Ele quer um perfume aperturão, viu? First. Eu já dei pra ele o perfume. Já ganhei. Pra mim nada, né, Evandro? Imagina, eu já dei pra ele. Porra, custa 70 dólares. Ele tá aplicando o mentido, né? Ele quer um perfume de 70 dólares. Vai? Já dei pra ele. E o meu, Evandro? Vai gastar 70 dólares no perfume? Você tá louco, viu? Porque ele gravou o CD pra mim. Povo que tem ambição. O cara vai gastar 70 dólares no perfume, viu? Povo fute. Eu não vou em lugar nenhum, rapazinho. Eu não vou em lugar nenhum, rapazinho. É o mesmo preço do descuerto, tá 70. Eu tô esperando até hoje. Porque o Evandro disse que é Brasil pra mim. Ele só trouxe aquilo da avó. Nossa, fica pra você. Charisse. Muito bom. Vambora. Vambora. A resposta do trem é o seguinte. Luísa Brunelli. Por que as rodas do trem são de ferro? A lógica. O trem tem roda. Sim. A roda é de ferro? Ok. Interrogação? Perfeita. Pergunta perfeita. Certo? Perfeita. Por quê? Por que as rodas do trem são de ferro? Por quê? Porque se elas fossem de borracha, apagariam a linha. Isso. A borracha apaga uma linha. Hipoteticamente falando. Sim. Sim. Como é todo sentido. Sim, é engraçado. Não faz sentido. O trem é do trem, suíte. Se eu quisesse rir, eu fazia cosquinha. Eu quero sentido. É. Chato esse menino. Rir é fácil. Ah, ele é muito vagalhão. A borracha apaga a gravidez. Olha que legal. Vambora, então? Você tá parecendo... Vambora, gente? Vambora? Mas não quero. Ah, mas eu vou almoçar? O que é o festival de sopas? Sou franco e a firma. Muito bom. Quem puder dar a moto lá pra patia do... Regina. A Dona Regina do... Jabaquara. Manitex, Jabaquara. Quem quiser Manitex também pode ligar pra ela. Eu acabei de dar a moto pro meu personal, não posso. Porra, a feijoada de 4,50 dá medo, hein? Não dá? É 6 reais a feijoada, ela falou. 6 reais. É lá, a feijoada é 6. Não, não. A feijoada é 6, ela falou. O arroz... O PF, 4,50. Não, não. A feijoada, ela falou que é 6 conto. E é normal. 7, em outro lugar, né? Ela faz por 6. Não, ela falou que aqui, aqui era 6. Não, não. Era 8, perto. Não, não. Aqui embaixo é 6 reais. Não, ela falou que aqui, o Manitex é 15. Ela falou 6 conto. Sou louco. 6 conto a feijoada, normal, 4,50. E lá embaixo a feijoada é 8. Não sei. Aqui embaixo é 8, sabia? Nossa, mas tem um PF aqui embaixo que é 6, que é tipo incrível. Muito bom. Não, olha, é 6. É que falou que é 6. Mas ele faz 6 pra mim, porque eu vou lá e atrai 3 reais. Não tem 6 reais. Nem na Dirça é 6 reais. Na Dirça? Foi 6 reais há muito tempo. Nem na Dirça. Se eu acho que a Dirça é qualquer coisa, a Dirça é muito bom. Não compra na Dirça. Mas o melhor bônus de prestígio da cidade, Luiz. Muito bem. Nós vamos fazer uma enquete. Qual é o PF mais barato do Brasil? Que agora a gente tem Twitter. A turma do Twitter vai pesquisar. É na Barão do Rio Branco, no boteco que tem lá. Que é muito bom. Que é arroz, feijão, bife e ovo e fritas. 4,30. Bandejão, 2 reais. Cheio, tô falando do Brasil, Jack. Ah, tá do Brasil. Bom Prato, Lago 3, 1 real. Central do Brasil. Não, mas aí é do Lula. Bom Prato, do Lula. Subsídio, é do Lula. Tudo com bem, vem o suco grátis. Ah, do Lula. Central do Brasil, no Rio. Só vale a iniciativa do Rio. 1 real. Não vale o do Lula, tem que ser um barzinho. No Rio. Não vale o subsídio. Ah, não vale. Pera na minha casa, eu acho que é 150. Eu só paguei 1 real até. 2 reais no set. Vamos onde hoje, rascam? Ah, vamos. Aí é bom. Pãozinho croque. Pão croque, por nome dos pãozinhos croque. Vamos comer pão croque. Vamos embora, gente. Estamos na massa. Vamos embora. Amanhã estaremos de volta, meio-dia. Comer porpeta hoje. Hoje eu não vou poder. Prazer porpeta. Não, hoje estou aqui. Vim, 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 pode passar a hora do Badalhoca? Pode, deve passar a hora. Obrigado. Ah, pessoal, o Badalhoca é o meu programa na MTV. Sexta-feira, meia-noite e quinze. Sábado, meia-noite e meia. E domingo, uma hora da manhã. Comigo e o Eric e o Gustavo. Posso também falar o meu também? O Ronald, o Ronald, tem esse programa muito bom na MTV. É legal. Programa muito bacana. É meio tarde, mas vale a pena ficar... É, passa depois da reprise do pânico. No sexto. Na sexta. Então, meia-noite e quinze. Mas depois do pânico a gente sai pra ferver, tem que parar pra assistir seu programa. O programa dele é curtinho. É dez minutos. Tá bom, dez minutos. É um programa muito sensacional. Você pode dar um recado? Ou não. Que não é zoeira. Que é, vou... Sábado, estarei em São Sebastião. Na praia? Não, me apresentando. Tem teatro em São Sebastião. Pegue a balsa. Tô lá. E às doze e meia da manhã, meu wiki sem camisa Queijo 2. E você acha que a vida... Queijo 2. A vida é o queijo 2. Você acha que a vida... Ouvindo o som da Graferreira. É fazer um som em São Sebastião. Queijo 2. A pessoa fica... O som de Graferreira, DJ Pacheco e Paulo Cecinho. Posso falar? Tiago Vibe, que daqui é sete, Maraná. Não, chega, ele queria falar. Chega, tchau, gente. Até mais. Terminou, terminou. Mas já terminou? Terminou. E eles não desistem. Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra que já almoçou. Pode aproveitar e sair. Acabou mesmo. Acabou. Acabou mesmo.